E a justiça mandou soltar Rogério Jeremias de Simone, é o GG do Mangue, considerado um dos líderes do PCC, que estava preso na P2 de Presidente Wenceslau. Ao vivo, o repórter Rubens Nakato tem as informações pra gente. Oi Nakato, bom dia. Casa Grande, bom dia, bom dia a todos. Olha, a decisão de liberdade foi do juiz Davidson Ebert dos Reis, da terceira vara, aqui de Presidente Prudente. GG do Mangue estava preso, acusado de homicídio e passa a responder em liberdade por isso, mas há uma audiência marcada já para o próximo dia 20. Esse homicídio em questão foi cometido em 2013. Ele é considerado um dos chefões de uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios paulistas e estaria abaixo de Marcola na hierarquia da facção. Isso depois que ele foi apontado como mandante do crime e da morte do juiz corregedor Antônio Machado, aqui de Presidente Prudente, isso em 2003. Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, responde também por outros 10 homicídios. Em nota, a SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, não quis comentar aí essa decisão, mas a gente continua acompanhando esse caso. Viu, Casa Grande? Volto com você. Acaba gerando uma insegurança muito grande, principalmente lá na região. A gente sabe que Prudente concentra na carta da região, onde Prudente concentra os maiores líderes da facção criminosa, que é o PCC, que age não só no estado de São Paulo, como em todo o país também e alguns outros países que fazem fronteira com o Brasil. Obrigado pela participação. Um bom dia para você.